Minecraft survival Episódio 4 É o 4? No último episódio a gente fez isso aí É uma farm de ferro Que tá me dando muitos, muitos ferros Essa farm me deixou Ferrada Piedocas de meia Mas enfim Agora eu faço muito ferro E hoje O que que eu vou fazer hoje? Hoje nós vamos Conseguir todas as ferramentas de diamante Pelo menos é o que eu espero conseguir Fazer hoje, e pra isso a gente vai precisar Das bancadas de trabalho Dos villagers, que é aquela de A fornalha muito dura e essa aí Que eu não lembro o que que é, então a gente vai ter que fazer E craftar essas duas, eu preciso de ferro Que eu nem tenho E de uma forneche Pegar aqui os ferro rapidão Agora eu vou ali morrendo Agora a gente faz isso aqui E pra fazer o outro, a gente tem que Queimar pedra na fornalha pra conseguir fazer a fornalha Só pobre que eu não tenho pedra Vou pegar pedra Pronto, agora é só pôr pedra pra assar Inclusive a plantação Tá gigante depois que eu fiquei 30 horas A ficar na farm de ferro Ela cresceu pra carai Agora tá pronta as outras pedras E tem que pôr pra fazer de novo Aí agora sim a gente vai poder usar A minha forneche pra fazer essa forneche E eu amo fazer umas comidinhas Porque eu estou passando fome Outra coisa que eu quero fazer também é uma cama nova Uma caminha Agora sim nós já estamos prontos Pra iniciar esta jornada incrível Que é pegar carvão Então nós coloco mais ou menos 6 peças de carvão E é por isso que eu preciso da cama Porque a gente vai andar pra caralho O primeiro lugar que eu procurei pro carvão Foi no lugar mais óbvio Um pouquinho discreto Essa caverna gigante Porém eu já sabia que eu não encontrei muita coisa Até porque ali embaixo já é a camada Da deep slate pelas pedras pretas E lá não dá pra ver porra nenhuma Então eu sabia que eu não ia achar muita coisa nela Então quando eu fui embora Eu achei o... Então eu decidi que eu ia explorar um lado Do meu mapa que eu nunca tinha ido antes Que é esse lado daí Bem feio E logo subindo nessa montanhazinha Eu já achei meus primeiros carvões Depois eu achei mais uns ali E mais outros aqui E depois de andar pra caralho Eu decidi voltar pra minha casinha Porque... Aquele lado não era muito legal Então andando ali nas segundezas da minha casa Eu achei esse buraco Bem bonito se não Mas eu não tinha ferramentas Como eu posso dizer Eu não tinha armadura Eu não estava preparada pra entrar nessa caverna Porque eu tinha certeza que eu ia morrer Então eu voltei pra fazer alguns itens E... Vamos de boca na caverna Agora sim a gente pode entrar na caverna Olha carvão E logo na entrada da caverna Eu já tinha mais carvão Enfim, vamos continuar entrando aqui É... Mulher não Eu nem queria carvão mesmo Então eu continuei andando Achei alguns mobs Quase morri pra um bando de esqueleto Já dá porra E encontrei carvão Mas mesmo assim não foi o suficiente Então eu tive que ir pra outro lado Em outras cavernas gigantes Que tinham lá na casa do caralho Inclusive eu encontrei uma mina abandonada Onde eu encontrei esses carrinhos aí Com trilhos Eu só gravei isso aí Pra vocês não acharem que eu estou pegando criativo Porque daí vai aparecer do nada Com uma massa dourada E foi daí que eu peguei Então por isso que eu gravei Então depois de expor as cavernas inteiras Eu só cavei pra cima E eu saí Atrás da minha forma de ferro Mas pelo menos eu saí com 6 pecos de carvão Que a gente precisava Ou seja Missão concluída Isso demorou muito mais na vida real Eu juro A edição é maravilhosa Então agora é hora de trocar Então vamos pegar os meus ferros Que eu vou usar pra trocar E vamos pra vidinha Agora eu vou destruir as profissões desses malucos Pra colocar as que eu preciso Que são essas 3 aí E agora eu vou trocar com essas 3 carinhas aí E como vocês podem ver As trocas deles são basicamente as mesmas Carvão Ferro E flint É o máximo que dá Porém flint não vale a pena Então eu decidi torrar os meus ferros mesmo Porque chegou uma hora que o carvão também Já não tava mais valendo a pena trocar Ele tava subindo muito pouquinho E gastando muito Então eu decidi Oh caralho Ganhei uma conquista Então eu decidi Que eu ia sair em busca de balde de lava Então eu fiz meus baldezinhos E fui em busca de um poço de lava Que geralmente fica por aí Sim eu podia ir pro nether Eu podia ir pro nether Mas eu não quero Porque como eu disse Eu já sofri muito na caverna Pra bater nos bichos Só nos bichos da caverna Imagina no nether E eu podia entrar na caverna também Mas como eu disse Eu já sofri nos bichos E no meio do caminho pra achar lava Eu achei Carvão Eu também encontrei esse portal abandonado Eu não sei se é coisa na minha cabeça Mas esse negócio tinha que ter um baúte aqui na minha Eu não sei porque Não tinha não Eu não tinha baú no meu não Então eu Eu peguei as obsidia E eu tenho o espírito de pobre E os ouro E não achei baú não E caminhando mais um pouquinho Eu achei Poço de lava meu amigo E voltando pra casa eu achei abóbora E eu parei pra pegar Porque Essa é uma coisa muito importante Para o próximo episódio Então eu peguei Agora nasci nos baldes esláveis Eu fui para a vila Encontrei um safado E troquei Troquei todos os meus paures E gelava Foi isso Minha amiga Eu expliquei uma calça e um peitoral de diamantes Depois disso eu só também De trocar com os outros caras Pra ter tudo Na hora de escolher O que eu ia comprar deles Com as coisas maravilhas que eu consegui Eu decidi É claro pegar a picareta Porque a minha foi destruída Pegando carvão E pegar o peitoral E a botinha de diamante Já que minha espada e o meu machado Não estavam tão destruídos assim Então vale a pena Para eu comprar Outro dos dois vídeos Só porque estão com encantamento Mas enfim Então eu comprei a botinha E o peitoral E agora sim Nós estamos com Todos os itens de diamante E assim Agora nós estamos Tchumai Eu sei que está faltando a calça E o capacete Porém É só fazer essa mesma esqueminha Que eu fiz aí De trocar com Caralho Que barulho é essa porra Caralho Mas agora eu quero mostrar para vocês A velocidade da nossa picareta nova Meu irmão Olha só que daria isso Meu Deus do céu Agora sim nós estamos Prontos Para começar A construir coisas legais Nesse mapa Mas só depois que eu tenho A minha calça e o meu capacete de diamante